Olá, Salve Gilberto, Curso Comilão Escritora Brasileira, Brasileira, fãs poetas de plantão, tudo tranquilo? Estamos começando mais um boletim poesia dora, vamos trazer os abraços poéticos, as dicas culturais, para fechar eu vou ler um poema. E agora vamos de abraços poéticos, quero mandar um grande abraço para toda a minha família e amigas, para a Mara Mendes, para o Nicandor, para todo o coletivo poesia dora, para Clarice do Jardim Guarani, para você Gilberto e para todos os ouvintes aí da rádio. E agora vamos de dicas culturais. Minha primeira dica é a floresta que habita em nós, é um espetáculo da CIA, quase cinema, criado durante o período de isolamento social na pandemia, a partir de conversas e encontros virtuais com representantes dos povos da floresta, artistas e antrópicos. As sessões se iniciaram no dia 3 e vão até o dia 5 de dezembro, na comunidade de em São Luís do Paraitinga e Itaubaté. Os ingressos são gratuitos e dois dos principais males de nosso tempo, como a privatização do sono e a falta de cuidado com a natureza, levantados pelo ambientalista indígena cacá, leva à incapacidade de compreensão das consequências dos nossos atos. Para os indígenas, os sonhos são os meios de validação de suas hipóteses sobre o mundo e, segundo as sabedorias antigas, os portais para os quatro estados de consciência. A consciência dorme no reino mineral, sonha no reino vegetal, acorda no reino animal e desperta no reino humano. Agora, o antes performativo aponta possíveis caminhos para dialogar com uma sociedade fragmentada e medialista pós-pandêmica, alijada de direitos e desejos inerentes à natureza humana. O caminho possível é que agora, o leitimotivi, está nas mudas de plantas que remetem à floresta em estado bruto, potente e viva, que remete ao que ainda respira dentro de nós, a floresta que habita em nós, em detalhes, cores, formas, sensações, sons e imagens. O local é no sítio do Picapal Amarelo, na Avenida Monteiro Lobato, em Noura, Chacra do Visconde, Taubaté, São Paulo, no dia 5 às 19h30, classificação livre e ingresso grátis. Minha segunda dica é a peça filme, aquilo de que não se pode falar. É baseado no livro Vaca de Nariz Sutil, que completou 60 anos em 2020, foi escrito por Campos Carvalho. É parte de uma premissa de fazer coexistir, em um mesmo processo de criação, duas línguas e culturas que pouco conversam entre si, Libras e o português. A dramaturgia textual e a cena irão, consequentemente, lidar com duas formas. Forças de linguagem, desta forma, a ensinação projeta uma comunhão peculiar entre tais línguas e acolhe também possíveis colisões entre elas. Contemporada do dia 8 ao dia 15 de dezembro, sempre às 19h, gratuitamente, e através do Simpa. A peça filme é interpretada por um ator surdo, cuja língua materna é Libras, e um ator ouvinte que tem o português como matriz. Ao gerar duas linhas narrativas que se desdobram, mutualmente a dramaturgia se desenvolve sem hierarquia linguística e abre diversas leituras. O trabalho é um retrato contundente de devastação subjetiva operada pela guerra, além de um convite à reflexão sobre os perigos presentes ao discurso e no militarismo em âmbitos local e global. As línguas de sinais foram internacionalmente banidas nos ambientes educativos por mais de 100 anos, a partir da resolução de uma Conferência de Educadoras de Pessoas Surdas, realizada em Milão em 1880. Os ecos desta resolução são sentidos até hoje, se manifestando em quase desconhecimento das línguas de sinais por parte da população ouvinte. Um soldado do exército brasileiro é afastado do campo de batalha em decorrência de um quadro clínico de esquizofrenia. Ao chegar na cidade, ele aluga uma vaga em um quarto de pensão, um quarto para dois desconhecidos. Na cama ao lado está a Elishid, um homem surdo. Na falta de diálogo, ambos se tornam um enigma diante do outro, fazendo com que especulem sobre seus pensamentos e os motivos de serem como são. É transmissão online do dia 8 ao dia 15 e das quartas às 19h. E o ingresso é grátis através do site da Simpla. E essas foram as minhas dicas culturais. Agora vamos de poema. Toda coragem precisa de um medo para existir, uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre a coragem para se fortalecer e quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que seu próprio medo tenha medo de você. E esse foi o boletim. Pois é da hora. Agradeço por mais uma oportunidade. Tchau, tchau pessoal. Até uma próxima.